O Santos tomou de 7 do Inter. Uma semana depois do Inter ele frutou Curitiba, que é horroroso, e tomou de 4. 3. 4, né? 4, né? 4, 3, né? Então assim, vamos falar a verdade. O time do Santos é muito ruim, é o pior Santos da história. É o pior Santos da história. É o primeiro Santos que eu realmente acho que pode cair. Os outros anos todos o Santos até já teve ali embaixo e tal, mas nenhuma vez eu olhava assim e falava acho que o Santos pode cair. Esse Santos tem muita chance de cair, o time é muito fraco, e isso para o torcedor do Flamengo, que sirva também como uma não ilusão. O Flamengo venceu de dois times muito ruins quando o Tite chegou, Cruzeiro e Vasco. São dois times muito ruins também. E aí já houve uma ilusão do torcedor. Ah, estamos titizados, etc. Hoje o Flamengo vai ganhar, vai ganhar bem do Santos, porque o Santos é ruim. E aí já houve um pouco mais fraco, e aí já houve um pouco mais fraco.